Oh, que adorável, um encerramento Tudo está demais Sempre eu vou passar Eu tenho o mundo inteiro na palma da minha mão Tudo está perfeito Achando o seu lugar Do rosto esse sorriso não consigo tirar A vida é uma canção Ter alguém cantando junto É muito bom Tudo está demais como estar no paraíso Dando ao mundo a terceira maior dativada O riso É hora da novela Já vem a conclusão Acabem com essa cantoria Eu já ouvi essa canção A vida é uma canção Ter alguém cantando junto É muito bom Era melhor quando estavam sem cantar Temos tudo para vencer Tudo o que quisermos podemos ser Nada para impedir O céu sorriso é o céu Eu e você 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 e todo mundo aqui É Vocês já sabem o que eu sou Eu sou o Jack Black Me bate no chão Me bate no chão Ter alguém cantando junto Ter alguém cantando junto é bom A vida é uma canção A vida é uma canção E ter alguém 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 Com você É muito bom E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri